É meu povo, estamos chegando cada vez mais próximos do novo evento do Overwatch, o possível Overwatch Terror de Halloween 2017. E é claro, com a chegada deste evento, temos vários vazamentos do Overwatch, e agora a gente vai conferir mais um deles. E aí meu povo, quem fala é o Lion da Central, e agora a gente vai estar conferindo um possível vazamento de um novo curta animado do Overwatch. Bem, pra você que não tá sabendo das últimas novidades da Central, que por sinal já deveria, nós fizemos um vídeo recente falando sobre um usuário do 4chan que postou algumas novidades, alguns vazamentos diretamente de dentro da Blizzard. No post, o usuário que diz estar dentro da Blizzard diz, abre aspas, Olá pessoal, eu tenho vazamentos incríveis pra vocês hoje, diretamente vindos da Blizzard. Eu começo com essa foto de desenvolvimento do Overwatch, sem falar que estamos trabalhando em um novo herói, e eu peço desculpas pela qualidade ruim, mas é difícil tirar uma foto de um conteúdo não anunciado, sem levantar suspeitas da equipe. Após isso, ele fala dos próximos anúncios e novidades do novo evento do Overwatch, o Overwatch Terror de Halo em 2017, além de um novo curta animado, e também de um novo herói pro Overwatch. Bem, como cada um desses tópicos são bem detalhados, e tem muita coisa pra gente debater, tanto em questão de lore e história do Overwatch, quanto em questão de gameplay, e sobre o que podemos esperar, caso essas novidades e vazamentos sejam verdadeiros ou não, eu tô dividindo todos esses três tópicos em três vídeos diferentes. Portanto, se você quiser saber novidades sobre tudo que esse cara vazou sobre o Overwatch Terror de Halo em, checa o outro vídeo da Central que já tá disponível, é só ir lá assistir, também tá disponível aqui no izinho, aqui que tá aparecendo na sua tela, beleza? Mas enfim, eu vou prosseguir esse vídeo, que agora a gente vai falar sobre o novo curta animado que ele está anunciando pro Overwatch. Lembrando que esses são apenas boatos, vazamentos, e não é nada oficial. A Blazard não confirmou absolutamente nada, então, até segundo as informações, a gente tem que levantar isso somente como boatos e vazamentos de um usuário anônimo do 4chan, beleza? No post do 4chan, o usuário falou sobre o Overwatch Terror de Halo em 2017, e após esse texto que eu li agora há pouco, ele também falou sobre o novo curta animado, eu vou ler agora o que ele falou. Ele diz, abre aspas, Nós terminamos, em sua maior parte, a nova série de curtas animados do Overwatch, nas quais temos trabalhado desde dezembro de 2016. Em breve, teremos um novo curta de animação que irá ocorrer no Brasil, focado nas indústrias Vizker em seus motivos e no papel de Symetra na sociedade. Usando seu conhecimento da luz sólida, Symetra promete deixar as indústrias Vizker e ir fazer o bem para o mundo, ajudando a reconstruir locais ao redor do mundo que foram afetados pela crise ômnica. Caraca! E pensar que a gente está fazendo a série das indústrias Vizker pelo mundo. Parece que vai moer tudo, porque de acordo com ele, o novo curta animado do Overwatch vai se passar no Brasil, vai falar sobre as indústrias Vizker e sobre a Symetra. De acordo com ele, iremos ter mais detalhes sobre a história de Symetra, talvez iremos sim ter uma aparição do nosso querido brasileiro carioca Lúcio, esse curta, e teremos um vídeo focado, um curta focado, nas indústrias Vizker e nos assuntos pessoais de Symetra. Então, para você que não está ciente, Symetra já teve uma comic, já teve uma HQ, que por sinal, também foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Na HQ, acompanhamos uma indústria Vizker que está tentando reconstruir uma região afetada pela crise ômnica nas favelas do Rio. Eis que a Vizker, já que a prefeitura do Rio não permite o alvará de construção na região, envia Symetra para se infiltrar à noite e conseguir a liberação dessa papelada. Temos uma história curta e pouco detalhada, mas que mostra uma outra visão da nossa querida rainha dos preços baixos. Fora isso, temos uma visão de Symetra, acompanhando as mudanças que a Vizker está realizando no Rio de Janeiro, e vemos o seu ponto de vista em acreditar que essa indústria está fazendo a coisa certa no mundo. Além dessa comic, também temos diversas linhas de vozes, tanto da Symetra quanto do Lúcio, em diversos mapas, em diversas situações, que mostra a relação deles em relação tanto à Vizker Corporation, quanto ao comportamento de Symetra em relação a isso. Em algumas dessas conversas, temos coisas como o Lúcio dizendo que, abre aspas, O que vocês da Vizker não entendem é que o povo quer ser livre. E então, Symetra retruca dizendo, aquilo que você considera como liberdade, nada além de uma ilusão. Fora isso, em diversos mapas, Symetra cita como este seria um ótimo local para um empreendimento Vizker. Para você que não sabe, a Vizker é uma empresa multinacional que foi criada primariamente na Índia. Ela é focada na luz sólida, que é uma matéria, é uma forma de manipular a luz e transformá-la em matéria sólida. É uma forma muito avançada, muito nova, e só pôde ocorrer devido às evoluções tecnológicas que o mundo do Overwatch sofreu após a crise ômnica. Symetra é uma mulher super habilidosa, e utiliza seus talentos como arquiteta da luz sólida para trazer à Vizker e ao mundo grandes criações. E como nós já vimos na HQ de Symetra e nas gameplays de Overwatch, sabemos do que a Symetra é capaz. Portanto, esse curta animado que o usuário do 4chan está prometendo, talvez seja sim concreto. Nós já esperamos por um curta animado do Brasil há um bom tempo, e tudo o que ele diz iria bater com as nossas expectativas e os vazamentos que tivemos do Overwatch. Sabemos também que é bem possível que Symetra saia das indústrias Vizker e vá atrás de uma motivação própria para ajudar o mundo sem precisar da ajuda de uma empresa. Fora isso, com tantos conflitos que temos na região do Brasil, do Rio de Janeiro no Overwatch, dá pra se esperar que sim, teremos um curta muito especial bolando em breve. Agora, se isso tudo vai ser uma realidade ou não, fica a questão. Tivemos vazamentos recentes falando sobre um novo curta animado da MEI, e de fato tivemos a concretização disso na última BlizzCon. E considerando que a equipe de desenvolvimento do Overwatch já anunciou que teremos uma nova temporada de curtas animados do Overwatch pra esse ano de 2017, não é tão estranho assim pensar que de fato o Overwatch vai ter um novo curta animado da Symetra. Lembrando que isso tudo não passa de boatos e é claro, alegações de um post do 4chan. Portanto, não leve tudo como realidade ou como algo concreto, beleza? Se bem que eu sou obrigado a dizer que eu estou louco pra ver a nossa rainha dos preços baixos aparecendo num curta animado. E vocês? Pessoal, quero saber a opinião de vocês em relação a esse assunto, deixe aí nos comentários se vocês acham que isso vai rolar ou não, beleza? Fora isso, confira os outros vídeos destes vazamentos que esse usuário fez aqui nos vídeos da central e clica no sininho de notificações pra não perder nenhum upload, beleza? Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti